Vamos para a capital? Vamos agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você! Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência, assunto sério aqui na capital, porque nós podemos ter uma greve nos próximos dias no transporte coletivo urbano. Os motoristas ameaçam paralisar os serviços na próxima segunda-feira, dia 25, caso não haja acordo sobre um reajuste salarial. A categoria é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano e reivindica um aumento de 8% no salário e também no ticket de alimentação, que passaria ali para R$ 350,00. Atualmente os motoristas recebem um salário de R$ 2.749,00, além de ticket de alimentação de R$ 250,00, participação nos lucros de 9% e também plano médico e odontológico. A data base para a negociação era outubro, ou seja, no mês passado, e até agora quatro reuniões foram realizadas sem sucesso. Segundo o sindicato, a proposta do consórcio foi de um reajuste de 4%, apenas acompanhando a inflação, o que não atende à demanda dos motoristas. É uma situação tão delicada, a gente já está aí chegando na segunda-feira e essa possível greve pode afetar muita gente, viu Ana? Porque aqui em Campo Grande cerca de 220 mil passageiros usam o transporte coletivo todos os dias. A gente segue então acompanhando essa situação e aguardando pelo desfecho das negociações. Ana?